Ana Paula Justus, compartilha com a gente o quarto da Vicky, então acompanhe tudo aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tô aqui montando uma cama pra Vicky, essa semana ela falou pra mim que quando a mamãe a gente vai pra neve de novo, ela adora esquiar, né, cês sabem, quando eu vi esse jogo de roupa de cama, até mais snow, ela vai enlouquecer, porque parece que ele tá todo, ó, com pontinhos de neve, tem até um pouquinho ruim, o quarto dela aqui é todo com rosê e cinza, tem uns leves toques de verde, então eu achei que deu uma realçada na cama, né, essa roupa de cama, cês sabem que eu já dividi com vocês algumas vezes uns selfies que eu faço lá na fazenda no espelho de manhã, eu e ela, quando a gente acorda com o pijama igual, não tem momento que ela fica assim, mais alegre quando ela acorda e ela se olha, ela se vê com o mesmo pijama que eu estou, então, olha isso, eu tô com o pijaminha, que eu quero que talvez veja já assim, que é igual a roupa de cama e tem pra ela também, eu acho tão fofa essa coisa do composê, as crianças, elas olham e é um mundo lúdico pra elas, né, o toque dos pijamas da Lua Lua, eles têm um toque que eles chamam de toque de pêssego, é coisa assim, que não tem explicação, conforto, é muito gostoso, e aí eu escolhi, eu peguei as duas fronhas, que são essas que tem a estampa do ursinho, né, que é o tema dessa coleção Snow, pinguim, que fofa a Lua, essa fronha, ela é do mesmo toque do pijama, gente, é um toque de pêssego, é uma malha gostosa, e aí esse aqui, ó, é o liso, que é a fronha que vem, que ela é linda, chiquérima, tem essa parte aqui, verde mais escuro, combinando com o sobre lençol, né, embaixo o lençol é liso. E aí, olha aqui demais, eu deixei a cama lisa, e aqui, a Lua Lua fez a manta dupla fase, de um lado, ela tem todo o tema da coleção, é aquela manta gostosa, sabe, que a gente tem vontade de ficar abraçada, assim, e do outro lado, ela é lisa, eu deixo, é, a Vicky, ela gosta de dormir de mantinha, assim, então, essa vai ficar à noite na cama também. Quer ver a surpresa? Olha lá a sua cama. Quer pular nela? Vamos lá ver ela. Minha filha, lembra que você perguntou pra mim, quando que você ia de novo pra neve? Você perguntou, mamãe, quando eu vou pra neve de novo? Aí a mamãe fez uma cama de neve. E eu falo muito que eu quero curtir bastante esse momento, que ela quer muito estar igual, que ela curte essa coisa de dar mãe e filha, porque todo mundo falando, aproveita, depois, um dia, ela não vai mais querer, então, assim, estou aproveitando ao máximo, gosto do mãe e filha, acho demais. E, ó, o meu pijama, ele é todo, todo com os pontinhos, como se me dá a sismou a neve, né? E o dela, olha isso também. O pijama infantil deles, com esse toque de pêssego, é muito confortável. A calça é toda estampadinha, é muito fofo, ó, e é pontufa. E o casaco? Esqueci isso daqui, eu na fazenda coloco, aqui em São Paulo quando tá friozinho, eu tenho vontade de passar o dia com eles. Mas não parece um casaco de passear. Que delícia. Fofo, gente, o pelo dele, tem um degradinho verde, achei isso tão bonito. Fofo, gente, o pelo MTV, come right now. Fofo, gente, a roupa. Fofo, gente, a roupa. Fofo, gente, o pelo dele, tem umhar年 10h intersection a roupa. Tchau.